Música de introdução Fala rapaziada beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, no último episódio a gente não capturou o Lugia velho Nossa, eu fiquei muito triste galera Porque a gente não conseguiu capturar ele infelizmente Mas quem sabe nos próximos episódios né Mas bom galerinha, antes de começar o vídeo aqui Eu vou fazer o nosso cantinho dos inscritos boladão aqui Que vocês sabem que eu sempre faço o cantinho dos inscritos Que é o lugar onde a galera deixa o like e tudo mais A galera que mais apoia o canal aparece, beleza? Então mano, se você quiser aparecer já sabe Já arrebenta o botão de gostei agora, demorou galerinha? Então mano, já deixa o like agora Que quem sabe no próximo episódio Ou também se você não aparece né Então vamos lá, bom As pessoas que eu separei hoje foi o Alisson Silva Beleza, colocado E é uma menina hoje A Tati A Tati Cristal Eu acho que ele tá certo né Então mano, um salve aí pra galera Que sempre apoia o canal Tamo junto Muito obrigado de coração galera Isso apoia demais Isso fortalece muito o canal, demorou? Então se você quiser aparecer galerinha Sabe, deixa o like agora no vídeo Demorou? Bom, o que a gente vai fazer hoje velho? Bom, já que eu não capturei o Luga No episódio passado Eu fiquei bem chateado Que eu não consegui capturar ele né Então velho, o que eu quero fazer hoje? Eu quero treinar o meu Greninja Sério, eu quero treinar ele Tipo, treinar não digamos Queria deixar ele level 100 mano Mas não vai dar velho Não vai dar Não vai dar pra deixar tipo Num episódio ele no level 100 Então o que eu quero fazer? Eu quero achar alguns Pokémons fortes Pra batalhar mano Então deixa eu fazer um negócio antes Eu tenho comida aqui Achei que eu não tinha comida Mas beleza Então vamos sair daqui Sai, beleza Beleza Bom, eu vou acho que ir lá pra aquele lugar Onde spawnam os lendários galera Porque mano Eu quero muito pegar aquele Lugia mano Mas eu não sei se eu vou conseguir mano Eu, na verdade Eu precisava Derrotar aquele cara ali né mano Vamos tentar derrotar ele mano Vamos tentar derrotar ele aqui mano Vamos ver se a gente consegue vai Vamos ver se a gente consegue Quem sabe a gente não consegue né Eu acho bem difícil né Mas quem sabe a gente não dá uma sorte aqui Vamos lá Vamos ver, ó Beleza Vou pôr o Tirantra Ele não vai dar dano no Tirantra Beleza Beleza Vou dar um Crunch Que é um ataque Dark mano Contra o Mewtwo aqui Vou derrotar ele Beleza Já pega o Talmo Sandstorm também Hum, maldito Ele usou coisa mano Recover Vai, vai Para de usar Recover Bicho chato Olha que bicho chato mano Vai acabar os PP do meu negócio Ah, que legal Que legal Vai acabar os PP do meu ataque mano Que legal Que Mewtwo chato mano Vai Vai Crunch Para de usar o coisa Mewtwo chato do caramba Beleza Matou, 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 matou Beleza Matou um Beleza Agora é de Gigas né Agora é de Gigas Beleza Calma É toma do Sandstorm Então o que eu vou fazer mano Na verdade Acho que eu vou pôr isso daqui Ai não Não Tá É Vamos ver se um ataque de gelo Vai pegar bem nele É Eu acho que ele não acerte Ataque no Tirante Acho que se eu fizer um time Só de Tirante Será que ele leva tudo mano Um Trash Vamos ver se o Trash Dá um dono legal nele Não, não deu um ataque Nossa, ele rebentou Alguma coisa com Hit Tá Deixa eu jogar a Latias então Vai Psyche Ele rebentou mano Nossa, não vai dar mais Dragão Foda-se Oh shit Man Caraca, esse treinador é muito bom Sério Não dá pra derrotar ele tão facilmente Então o que a gente vai ter que fazer Galerinha A gente Eu queria derrotar ele mano Pra pegar a Master Ball Tá ligado Porque mano A Master Ball ia ser essencial Pra gente capturar nossos lendários Sério Mano Tá muito difícil derrotar ele Até que aquela estratégia lá Do Do Ratatata Tá ligado Não deu certo Porque o Raikwaza Quando chega no Raikwaza dele Ele é muito forte Ele é muito rápido O Raikwaza Então não deu de pegar Olha o que é Que bonito que ele tá Mas beleza Bom Eu vou fazer o seguinte Então eu vou lá Onde eu queria Tá lá no Onde os lendários Spawnam mais facilmente E quando eu chegar lá Eu volto E se spawlar Eu volto com vocês Demorou galerinha Então eu já colo aqui Olha lá galera Olha lá Spawnou alguma coisa aqui Bit biome Bit biome Bit biome Bit biome Bit biome Cadê 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 Calma 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 Bit Bit Cadê Cadê Aqui é bit mano Aqui é bit Calma 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 Ali É aqui Ai não é não Não é não Aqui 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 o Suicune Aqui o Suicune Oh shit Calma 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 Ai tá bugado Meu negócio Meu negócio de jogar Pokémon Tá bugado Calma Calma Contra 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 Abaixo Para baixo Para baixo Para baixo Aqui Beleza 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 Vai Boa 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 Que Hipnose Dormindo Entre Hipnose Beleza, ótimo Ótimo Drinter, boa Mais um Drinter, vai Ótimo Ótimo, agora Duskball, vamos lá galera, vamos ver se ele entra Vamos ver se ele entra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, Brookfree, mano, maldito Thunder Wave Thunder Wave, beleza, paralisou Beleza, agora Duskball, vai, vamos ver se ele entra Ele vai quebrar, mano, certeza Wait, wait Ui, ele quase ficou, velho Ele quase ficou, mano Sério, ele quase Ficou Nossa Calma, vamos ver se agora ele fica Vai, 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 vai Brookfree, ai meu Deus do céu Bom, galerinha, eu vou falar o seguinte Eu vou ficar aqui tacando as ultraballs, mano, porque é chato esse cara ir vendo só isso, né Se ele entrar ou se eu matar Eu volto e mostro pra vocês, demorou? Galera, eu acabei de matar o Coisa e acabou de spawnar outro ali, mano Agora spawnou um Latius, mano, eu matei o Coisa Eu vi ali, ó Eu vou pegar, mano, vou tentar pegar ele, mano Porque o meu Latius, ele é muito, ele é ruim, mano, ele é ruim Só que o complicado vai ser pegar ele, porque olha os meus Pokémons como eles estão E eu não vou ter um Pokémon pra dar coisa, mano Um Pokémon pra, tipo, paralisar, pra não sei o que Vamos ver se eu consigo pegá-lo Calma Beleza, entrei em batalha, beleza Deixa eu dar um Dragon Bridge Nossa, tirou vida pra caramba, meu Deus Tá, acho que eu vou jogar Pokébola já, mano Ultraball, vai Eu espero que fique, mano Que ele tenha uma nature melhor que o meu Latius, mano Sério Seu ataque dragão vai matar, mano Ah, moiou agora, galera Moiou o rolezinho, mano Moiou o rolezinho, mano Moiou o rolezinho, velho Quero ver, ele não vai ficar, mano Ele não vai ficar tão fácil Ó, falei pra vocês que ele não vai ficar tão fácil Tá, ele tem Psy Wave Será que ele é mais voltado pro Psico ou mais voltado pro Dragão, velho? Não sei, hein, mano Não sei, de ser mesmo, não sei Não vai ficar tão fácil, olha isso Olha, ele é mais Psico, eu tô vendo, hein Espero que a natureza dele seja mais voltada pro Psico, mano Mas se for mais pro Dragão também é legal, hein Vamos ver... Ai Ah, spawnou outro Spawnou outro Indip ou Sambiome Didia, mano, é outro Latius? Não é possível Não é possível, mano Didia é uma Latius, não é? Aí agora eu não sei, mano Se eu vou atrás do outro Se eu fico aqui pegando O que eu faço, velho? O que eu faço da minha vida? Eles foram tipo Poxico, px4 Ficou Ficou Oh Holy 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 Man Tá, e agora a gente vai atrás do outro, mano A gente vai atrás do outro Calma, calma Sobe, 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 sobe Holy moly Holy moly Holy moly Vamos ali, vamos ali Fica dando uma olhada, mano Fica dando uma olhada pra ver se não tem nenhum lendário Que spawnou outro, velho Spawnou outro, e de dia, mano Deve ser a Latias, mano, deve ser a Latias Só que eu não sei se eu vou atrás, mano Calma, fica de olho aqui, mano Vamos dar uma voada ali, mano, vamos dar uma averiguada, mano Vamos dar, fazer uma contenção aqui Ali, ah não, não é, não é, nossa Que susto, um Fearow Holy Fearow, não me mata do coração, não Mas caraca, mano, já foi Três lendários no vídeo, mano Meu Deus Acho que já foi três lendários, mano Rapidinho, velho, esse lugar aqui, mano Eu falo pra vocês, eu acho que ele é bugado, velho Sério, não é possível, eu acho que ele é bugado De coração, velho Calma, não, não Não é, não é, mano, vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Que de dia, mano, de dia, eu acho que é a Latias Tem uma pokebola ali, que eu vou abrir Já vou abrir, já vou, mano Sair com tudo pra ir atrás dessa Latias Calma Beleza, peguei o Mega Drain Beleza Vamos dar um rolê aqui, mano Vamos ver se nós acha aqui, mano Sei lá, mano, vamos dar uma averiguada aqui na situação Calma Aqui não tem nada, pelo visto Será que ela já desespawnou, velho? Tudo bem que a minha Latias é legal, né, mano E eu tenho quase certeza que é a Latias, mano De dia no Deep Osa É a Latias, tá ligado? É a Latias O Latias ele spawna mais de Amanhecendo e anotecendo, né, velho Caraca, não é possível que eu não vou achar ele, mano Eu acho que é possível o tamanho desse oceano, mano Eu não vou encontrar, mano Eu não vou encontrar, bem provável que não, velho Bem provável que não É, infelizmente Ah, tá Tá, já que a gente não vai encontrar Eu vou me matar porque eu quero ver A nature do coiso, mano Eu quero ver a nature do meu Latias Como que ele veio, mano Vamos dar uma olhada aqui Aqui, aqui Vamos ver ele Ah, vocês estão vendo antes de mim Vocês estão vendo antes de mim Comenta aí embaixo a nature dele, deixa eu ver Ah, mas ele aumenta speed, mano Ele é Jolie, mano Ah, mano Não gostei muito dele não, mano Sério Não curti muito ele não, velho Acho que eu preferi Acho que eu prefiro o meu, mano O meu ele aumenta o quê? Deixa eu ver O meu ele aumenta a speed também Só que diminui o ataque É, mano Pode ser que seja melhor que o meu Porque, tipo assim Se eu fizer ele voltado pro dragão Tipo Ah, Dragon Dance Dragon Bridge Dragon Pulse Que são, tipo Ataques Tipo Special, digamos assim Não, são todos ataques special Eu tinha que por Outrage Esses ataques mais, tipo Físico, né Então eu tinha que fazer Pro dragão físico Nossa, cara É, não sei Eu acho que esse daqui É melhor ainda Que o meu Latias Não sei, mano Eu vou averiguar depois Mas, mano Olha, nós temos dois Latias no time, filho Vai tirando Vai tirando o rolezinho Vai tirando o menino, filho Mas é isso aí Então, galera Bom, eu espero que vocês tenham gostado A gente capturou um Latias Foi bem produtivo o vídeo de hoje, mano Então, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, beleza Então, se você curtiu, mano Já sabe Deixe seu like, se favor, até aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat também Que é muito importante E é nóis, larinha, beleza Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tamo